A CIDADE NO BRASIL 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 Exatamente Sabiam que quanto mais abordassem Mais difícil ia ser Eu ia repelir cada vez mais Então foi uma abordagem Assim à volta E pronto Entrei para a faculdade Na altura Muita a descoberta E uma pessoa depois percebe Que nós somos Algum grau de maleabilidade Eu nunca me imaginei Sendo médico Mas agora olho para trás Eu nunca poderia ter sido Outra coisa senão médico E depois mais à frente Quando foi na escolha Da especialidade Exatamente o mesmo processo Que foi E eu pensava Se tivesse tirado a nota máxima No exame de acesso À especialidade Tinha ido para a pediatria Porque era a tal coisa Gostar de crianças Na altura Pensei Apai Na pediatria Não tenho nota Para entrar em pediatria Vim para a anestesia Vim para a visão E agora olho para trás E penso Eu só poderia ter sido anestesista E só poderia ter sido em visão Isto só para dizer A quem nos ouve Que nós pensamos sempre Antes de atravessar Um grande rio Que nós O sucesso É caminharmos Pelo aquilo Que nós A priori Temos definido Mas não Muitas vezes Não O sucesso Vem por essa capacidade De valiabilidade É isso mesmo E descobrimos coisas Que em nós Nem sabíamos Completamente É isso mesmo E vamos por ali Quando olhamos para trás E ao luz De alguns anos depois E por isso eu acho Que é a ciência Essa sabedoria Pensar Exatamente Eu adoro a minha profissão Adoro a área De especialidade Em que me vim a diferenciar E nenhuma delas Se eu tivesse Antes A priori Tomado a decisão Não teria ido Nem para o médico Nem para a anestesista E pronto E depois vai estar Mas também Isso dá muito Daquele conhecimento Que os nossos pais têm Eles se conhecem Mas visualmente Lá de trás Conhecem-nos tão bem Que nós nem imaginamos E mais engraçado É perceberem muito bem Como é que chegam a nós Mesmo sem terem esse Sem de forma direta É isso mesmo Mas isso para mim Foi uma Uma estratégia brilhante Os seus pais Parabéns aos pais Eles vão ouvir isto também Claro que sim Mas isso também Para mim é uma lição De como educar um filho Não é? Sim, claro Fica um exemplo Fica assim Mas é Mas essa capacidade Que nós devemos manter sempre De A maleabilidade Adaptarmos Tentarmos descobrir E cá estamos E outra coisa Há bocado Em off Falávamos de estar em Viseu E de fixar em Viseu Não sou educado em Viseu Não é? Mas estou cá há 16 anos E a capacidade Que eu acho ainda mais desafiante De sermos embaixadores De Viseu Então O mundo da saúde E da medicina especificamente O mundo é uma torre de marfim Uma coisa muito Normalmente só Os grandes centros Porto, Lisboa, Coimbra Que estão representados Nos congressos É que tem a representação Nas cidades científicas É muita gente também Acaba por trazer também Muita divariedade E vemos isso agora nos censos Que saíram há pouco tempo Exatamente Precisamente Portanto também Mas Viseu O desafio é Porquê é que nós Não pedimos messas Ou seja Não tem problema nenhum De trazer congressos Para Viseu Fazer cursos em Viseu Fazer de Viseu Uma cidade De produção de conhecimento Científico Isso foi dos desafios Que eu pensei Eu não preciso de estar Em Braga Ou no litoral Ou no Porto Para conseguir Exatamente Para criar uma espécie De espaço E de visibilidade nacional Na anestesia portuguesa Conseguimos tornar Viseu Um sítio reconhecido Mas isso tem acontecido Que eu reconheço Imensa a iniciativa Neste âmbito Se o doutor Vitor É a pessoa que eu conheço Que mais iniciativas Têm de âmbitos De congressos De jornadas De cursos O que quer que seja E isso é fantástico Ó Catarina Eu dizia-lhe também Em off Que eu tenho Das coisas Que eu tenho Assim uma Eu entusiasmo Gosto de Produzo Serotonina Não é? Com este tipo De projetos Não é? Com esta Tipo quando lançam Um desafio Eu lembro que O primeiro grande Congresso Que organizamos Organizei? Então ajudei a organizar Sozinho não se faz nada Isso também é É verdade Vamos falar sobre isso Não é? Sobre trabalho de equipa Mas foi o primeiro Congresso de emergência De Viseu Na altura No décimo aniversário Da Vimeiro E então E então Temos um grupo Assim um cor E foi espetacular Porque aquilo Nós apontamos Ao alto Nós aquela coisa Ah pessoal Se calhar não conseguimos Trazer cá A sumidade X Porque é Viseu Ele só vai Não É convidar É convidar E depois O não está garantido E depois E recebemos E fizemos um congresso Espetacular Com mais de 200 pessoas E foi assim Uma grande marca E foi um projeto Que foi muito Muito aliciante Mais tarde Vim a descobrir Que havia Houve um colega Interno Que veio para cá Fazer o internato Porque tinha vindo Enquanto interno geral Ao congresso de emergência De Viseu E tinha conhecido Viseu E depois uma pessoa Pensa Poxa Realmente consegue Até impactar E transformar Ser embaixador Sim E nem temos noção bem É daquilo que plantamos Não é? De como é que as coisas Depois no futuro Não vêm Nós tivemos um interno No nosso serviço Que escolheu Viseu Por ter vindo Durante o internato Cá ao congresso Olha Recreger estas pessoas Todas estão motivadas E envolvidas E eu Como não Eu não poderei estar com eles Perfeitamente É isso Vê-se assim Isso é contagiante E vivo muito Falou das tertúlias As tertúlias Também foi Tínhamos um presidente Que nos deu Na Sociedade Portuguesa De Anestesia Basicamente O que é que são As tertúlias De anestesia São uma espécie De um TEDx Anestésico Em que discutimos ciência Mas de uma maneira Muito divertida Com humor Humor é um excelente Veículo de comunicação Permite cativar a atenção E reter conteúdos E então Nós Poderíamos por organizar Uma espécie De um congresso Diferente Que não fosse a formalidade De um congresso Com aquela cisudez toda Das apresentações científicas Do PowerPoint Não Ensinar O infotainment Ou seja Fazer informação Eu acho que isso No fundo É o core do futuro Nós estamos a virar-nos Para esse tipo De ensino de adultos Se é que podemos Falar de ensino de adultos Neste contexto Mas é No fundo É de uma forma Diferente Até com as novas Tecnologias Que nos despertam Para esta novidade E diferença Fazermos sempre igual Sim, sim E skills de comunicação Saber comunicar Saber passar uma mensagem Bem Saber atingir públicos Isso são Aquelas competências Que não nos ensinam Na escola Não nos ensinam Mas que Aqueles que as têm Que as conseguem potenciar Serão Pessoas Adultos de sucesso E essa O que é que nós mudamos Nas tradúlias Era o paradigma Da comunicação Ou seja Nós trazíamos O maior investigador Da Cleveland Clinic Que vinha A Portugal E apresentava Os seus resultados Mas num formato Completamente apelativo Com interação Com Portanto No fundo O resultado estava lá O conhecimento científico Todo igual Só que tomou Outra forma Exatamente Apresentado De uma outra forma Eu acho que isto é um desafio Para toda a gente Que nos ouve Porque claramente Nós temos que repensar De uma forma Como fazemos ciência No caso da área Da saúde De como comunicamos a ciência Não só para nós Como profissionais Mas também para o público Em geral Porque atingimos menos É preciso mesmo E depois isso marca E marca durante muito tempo Nós Esse grupo Que organiza As tertúlias Um colega Que também foi cá Em Terna e Viseu Rui Guimarães E nós Depois começamos a perceber Que assim No espaço de uma década Nós mudamos A opinião por sentido Que havia da especialidade A anestesia É uma área Que não existe Nos currículos Pré-graduados Ou seja Havia Durante muitos anos Eram as vagas Que acabavam por preencher Neste momento É das especialidades Com a nota mais alta Para se entrar E Sem falta Falsa modéstia Acho que este trabalho Que fizemos Há 10 anos Este grupo Esta geração De pessoas Que pensaram Não isto consegue Fez com que Essa imagem pública De uma área De conhecimento médico Se tivesse mudado E se tivesse Tornado mais sexy Sim Mais apelativa É marketing Marketing setorial E isso é uma Isso é um bom exemplo É um bom exemplo Para muitas áreas Exatamente Inclusive A nossa parte Mais de enfermagem Por já ver Mais a minha brasa Que às vezes Sinto Eu Uma percepção Obviamente Que a nossa Forma de comunicar A parte de enfermagem E o nosso desempenho Fica aquém Daquilo que nós fazemos E portanto Como é que podemos Melhorar isto No fundo Olha O Circa Vapor É o meu projeto Para fazer isso E vamos ver Treinamento diferenciador Exatamente Extremamente inovador Muito criativo Mas eu tenho uma pergunta Mais Vamos aqui Eu vou rodar Um bocadinho À volta de uma coisa Que eu sei que também Gosto muito Que é a música E eu achei muito E pensei assim Como é que uma pessoa Que se designa Molómano Não é? Porque teve uma palavra Assim pujante E capacitada Eu disse assim Vamos lá ver Como é que surgiu a música Também Porque poderia ser Assim um caminho Podia E esteve em cima da mesa O caminho Também foi Cá está Uma pessoa Nós somos a coleção De todas as vivências E então Na minha adolescência Como todos nós Eu sou o mais velho De três irmãos E a minha mãe Farta de nos aturar A todos Nas ferias grandes Que aquilo E todos muito próximos Exatamente Ela já estava farta De três rapazes Lá a partir-lhe os vasos E vidros A jogar a bola A jogar a bola Exatamente Começou Teve que nos ocupar E eu então Eu nunca fui muito Dado ao desporto Nunca fui muito assim E então Eu disse Eu quero ir aprender música E queria aprender A tocar órgão Que era assim Exatamente Então Ela inscreve-me lá Numa escola de música Tinha 12 anos E então Era a escola Da banda filharmónica E então Eu como professor de música Dava umas aulas de órgão Mas eu disse Mas não Aprende-me Quais aprender outro instrumento E então Aprendi a tocar saxofone Comecei com o saxofone Soprano Mais pequenino Porque tinha as mãos mais pequeninas E depois fui evoluindo Acabei de tocar saxofone tenor E A minha adolescência Foi toda passada Como Músico filharmónico A minha geração As primeiras namoradas Foram na banda filharmónica A coisa disso Não esquecendo Eu ia dizer aqui Porque eu encontrei Uma frase Havia um artigo muito giro Que eu vi Sobre a música E sobre a função da música E então Charles Darwin dizia Que a música Tinha uma função De escolha Do parceiro sexual A sério O facto de nós Escolhermos um determinado género Aliás Um bocado na evolução das espécies Ele falava um bocadinho Desta teoria Que a música Vinha aí E eu dizia Isto também pode ter sido aqui Um time Ou seja Eu não tinha Irmãos mais velhos Que me Introduzissem ao mundo Da música pop e rock Eu tenho um grande déficit Mas eu começava Como entrei Para a banda filharmónica Aos 15 anos E depois estive Na banda filharmónica Até aos 25 Até vir para E então A nossa geração Os amigos Aquela geração Nós eram os pai E os 10 E as primeiras namoradas Aquilo era uma ocupação Foi o meu primeiro Trabalho Emprego Exatamente Eu recebia dinheiro E pagava as propinas Da faculdade Tipo alguns amigos Também faziam parte E eu sei porque é Que eles passavam Os fins de semana Todos De férias Aquilo começava em abril E até outubro E era todos os fins de semana Festas e romarias Por esse norte do país Quase norte Norte e centro Mas tinha uma espécie De família musical Que era E então Mas isto E fez com que eu Fosse conhecendo Obras dos grandes Compositores clássicos Adaptadas À versão filharmónica Eu não tenho vergonha Nenhuma Mas bem pelo contrário Com muito orgulho De dizer que sou Um músico filharmónico Porque fui Um músico amador Agora não Pronto Aprendi as bases Principais E depois Mas sempre tivesse Como ouvia Muita música Mais clássica Fui apurando Essa sensibilidade E então O meu professor de música Ele Na altura Nessa fase em que nós Temos que nos definir Qual vai ser a nossa carreira E ele diz Olha Tu és muito bom A tocar saxofone Tu és assim muito E eu perguntei Então estou a ponderar A carreira de seguir O conservatório E a carreira profissional Da música E ele Professor de música Parte interessada E disse-me assim Olha Vítor Faz assim Não Continua a tirar o teu curso Se queres ir Para farmacêutico Médico Educador de infância Faz E depois Isto estávamos a falar Na década de 90 Claro Depois faz o conservatório E tira-te o teu grau de música Porque eu falo por mim Eu sou músico profissional E tenho muita dificuldade Em viver Em subsistir As artes hoje em dia Ainda mesmo assim E ainda Passa 20 anos Exatamente É um setor E foi ele mesmo assim Por isso olha Tenta arranjar sempre Uma altera A ocupação E depois E eu fiquei assim Tipo Se eu pensar É a pessoa que mais Que mais me iria dar alento E iria dar assim Aquela poesia Para avançar Deu-me um banho De pragmatismo De realidade De assim Olha Isto depois mais tarde Tu podes fazer as duas coisas Vá lá Mas quase como um pai Não é agora Neste momento Sim Isto era giro Mas Não afunilhes Se bem que Essa minha geração De colegas Muitos deles Estão com carreiras Profissionais A nível musical Estudem Eu estava-nos a falar De que existe Uma certa celeuma Quanto às bandas musicais Mas eu acho Que se não fossem As bandas musicais Muitas delas do país E por isso Usei elas E eu o admiro imenso Toda a gente Que se forma Nas bandas musicais E que a partir dali Faz carreiras espetaculares Não é nenhum desprestígio Aliás Eu acho que Nós tivemos esse mérito De termos bandas musicais Em quase todos os círculos Do nosso país E digo-lhe outra coisa A mim ajudava-me A gerir melhor o tempo Porque eu Como tinha os fins de semana Todos ocupados Quando eu estava na faculdade Eu levava os meus livrinhos Lá E então no intervalo Entre as peças Em que há sempre duas bandas Uma a tocar Então eu punha-me lá Estudar Exatamente Os meus pais diziam-me assim Olha, tu podes andar Em tudo o que tu quiseres Mas Há aqui uma métrica Que é O curso tem que se fazer As notas têm que ser boas E então eu sabia E isso era Ter o tempo ocupado Obrigava-me a ter Uma melhor gestão de tempo Porque eu sabia Agora tenho que aproveitar isto Ser metódico É isso Mas isso é sempre assim E não sei se E a música também ajuda a isso Porque ajuda ao método Ajuda ao ritmo Ao pensamento matemático Ajuda a uma Fazer-se tanto tempo Tem quase aquela frase Que dizemos Quando uma pessoa É muito ocupada E dizemos Pede aquela pessoa Mas dizemos Ah, mas ela já tem tanta coisa Mas ela vai-te sempre ajudar As pessoas mais ocupadas São sempre as que Dão mais aos outros Sim, sim, exatamente Não tenho muito essa ideia Há pessoas menos ocupadas E que mesmo assim Não têm tanta disponibilidade Eu acho que é mais isso É uma questão da organização E de gestão Mas isto é uma parte Não, não, mas é E a música serve muito Porque está A música Inspira-nos Não é? E ajuda-nos a estar Aliás Eu acho que a música É tipo uma coisa Alternativa De hábitos mentais Tira-nos da cadeira Tira-nos de outra parte do cérebro Organiza-nos de outra forma Os nossos processos mentais E das nossas Eu dizia aqui uma frase Que era Voltamos Não voltamos para as nossas Cadeiras de rodas mentais Exatamente Exatamente É mesmo isso E no meu caso pessoal Permitiu-me Cá está Estar em contato Com essa parte Que é essa formação Mais clássica Foi o meu primeiro emprego Foi o meu emprego Da adolescência Foi fazer música Filarmónica E cá está E pagava As propinas Da faculdade Com o dinheiro Que ganhava lá Na banda de música Permitiu-me ter Conhecimento De uma geração E até de um lado Que às vezes Não é Não é uma ocupação Muito comum Nos jovens E também E me vincou E moldou E também fez de mim Um conhecedor de Romarias Sem dúvida Não O bichinho do associativismo O bichinho Do trabalharmos Para o comunitário Ou seja Para estar Pertencer Aquela coisa Da inteligência comunitária Não é? A inteligência emocional Exatamente Isso é muito importante Eu queria referir isso Porque a má parte de nós Eu acho que Em um sentido crítico A nível nacional Eu acho que somos pouco dados Ao associativismo E à consciência comunitária Exatamente E não temos muito O sentido coletivo Sim, sim E depois Isso é outra das skills Que não é ensinada na escola Não é? Que é Nós As pessoas Eu percebi que foi Essa a base Que fez com que Na faculdade Pertencesse à Associação de Estudantes Pertencesse à Tuna Depois Estivesse envolvido Em dinâmicas da sociedade Por causa da anestesia E esse tipo É como diz É dar a dedicar Do nosso tempo Não só para nós Mas a mudar A comunidade Ou a trabalhar Seja na junta de freguesia Seja na Associação de pais Modificar os outros Modificamos o mundo Do que nos rodeia E isso torna melhor O nosso lugar Eu às vezes dizia isto Eu se tenho uma casa Imagina Tenho uma casa no lugar Se eu não cuidar Dos espaços à volta Da minha casa Ela vai desvalorizar Se nós não cuidarmos Da nossa comunidade Ela desvaloriza E ela não é melhor para nós Porque não é melhor para nós Nem para os nossos filhos Nem para nada Porque é que não damos isso também Não é tão fácil É mas é Uma das coisas que Também Interessa-me muito Por essa questão Sobre liderança E sobre como gerir pessoas E uma das coisas E uma das coisas que é avaliada Nos currículos Quando se estão a fazer Entrevistas Não é se foi Claro Teve uma performance Académica brutal Doutoramento Pós-doutoramento Mas que faz parte Da junta de freguesia Ou já pertencia alguma vez A alguma associação de pais Faz voluntariado Faz voluntariado Todas essas competências De relação De comunicação Essas vão ser Esse é o petróleo De futuro Em termos de Não tenho dúvidas Os Estados Unidos Sempre fizeram isso Nas avaliações De entrada das faculdades Exatamente Das entrevistas O que é que vocês fazem Para além de estudar De estudar Exatamente O que é que fazem Para além de estudar O que é que não aos outros Nós na saúde Então nós Especialmente médicos Nós tendemos a ser Quase atletas De alta Como estamos na época Dos olímpicos Estamos quase atletas Olímpicos De estudar E de memorizar Às vezes até Atrofiando Processos de raciocínio lógico Não é E temos É uma das coisas Que eu aponto Como crítica Ao curso de medicina Nós hipertrofiamos Uma componente Que é a memória Que é o excelente O aluno O aluno de medicina Mais brilhante É aquele que consegue Ter mais conhecimento Dentro da cabeça Mais quantidade De conhecimento Exatamente E estimulamos pouco O contacto Com a humanidade Com processos lógicos Até de raciocínio De adoção Essa parte da sensibilidade Para quem vai estar Em contacto Depois com seres humanos Isto é uma coisa Que tem vindo a ser Corrigida até nos currículos Vi uma notícia Do ano Que Ah não É para ir a estar Acho que vai Uma cadeira De poesia Exatamente Poesia No curso No ICMAS No curso de medicina Vai haver uma opcional Antropologia médica Eu falei isto aqui Há pouco tempo Com uma amiga Em comum A Sofia Que esteve aqui Também connosco No circo E ela E eu falava com ela E dizia Olha já viste Vão falar sobre poesia No curso médico O paradigma está a mudar E depois A propósito Porquê? Porque eu sou muito curiosa Destas questões Do futuro Da saúde E esta questão De colocar conhecimento Na nossa cabeça Vai passar De ser A não ser o grande cor Vai modificar E porquê? Porque vem a inteligência artificial Vem os novos A ciência vai mudar A forma vai mudar Portanto Nós não precisamos De empinar Passa aqui a fórmula Toda a gente diz De empinar o conhecimento Mas precisamos De o saber Buscar em determinados sítios E termos esta capacidade Rápida De percebermos Onde é que podemos ir buscar A forma mais certa Sem esquecer a relação A relação das pessoas É o que nos Porque Agora Só para concluir isto assim A dizia há uns tempos Uma mãe de um miúdo Que estava a escolher Um curso O que é que havia de fazer O que é que havia de fazer E dizia Ah, eu tenho umas notas excelentes Se calhar vou para a medicina Claro que a medicina Tem aquele prestígio Todo social E tem ainda Essa grande base E dizia Vou para a medicina E dizia ela assim Tu gostas de pessoas Tu gostas de pessoas E ele ficou a pensar Ok É que se não gostas de pessoas Não vale a pena ir para a medicina Sim, sim E vamos voltar a isto Que é a relação É a relação E essa é Uma das coisas Essas competências empáticas Essas competências de relação De conseguir Inspirar confiança Criar empatia Conseguir Tranquilizar Nós Que nós Trabalhamos num bloco operatório Em que é tudo frio E assético E quase um procedimento logístico Não é? Temos uma lista De checklists Exatamente Checklists Exatamente Conseguir introduzir Nesse ambiente O toque humano A piada A música Exatamente Conseguir Dar esse Mostrar que nós não somos Uma fábrica de automóveis Não é? Em que é um processo automatizado Isso é o que nos vai manter O nosso posto de trabalho É mesmo É o desafio O desafio para todos É pensarem nisso Como porem a parte da relação Nunca esquecer a relação Porque é o principal O resto é bom É importante Claramente Eu preciso saber Que tem uma pessoa competente À minha frente Mas preciso também De saber que essa pessoa Vai mais além disso E é isto que estamos aqui a fazer Conhecer as profissionais Vamos lá conhecer as profissionais Mas Então Eu sei que gosta muito de música Não é? E se estivesse-lhe a atribuir Um órgão do nosso corpo Qual seria? Um órgão do nosso corpo? Sim Porque a música é assim Intrínseca Não é? Podemos dividir As nossas opiniões As nossas formas Os nossos Conhecimentos e saberes Por órgãos E a música Ficaria aonde? Ainda falando Antes de responder Diretamente a essa pergunta Que essa é difícil Vai-me obrigar a pensar Mas Eu sou Sou um Fui Música Me dou frustrada Porque Não nada muito Porque A técnica nunca acompanhou Aquilo que a vontade Queria que Ou seja E então Eu Quando Tenho um fascínio Enorme Pelo piano Acho que é O instrumento Mais completo De todos E eu pensava Tipo Eu gostava muito De conseguir Fazer o que Os pianistas fazem Não é? Mas fico Porque aquela coisa Tipo Quando tiver tempo Eu vou-me dedicar A ter aulas Novamente Na aulas de música Não esquece Eu sou Nunca tenho tempo Porque está sempre Projeto em projeto Mas agora Que órgão A música Que órgão do corpo humano É que atribuiria? Para si Pois Então não Não, sim Não, mas A música Fazia Se é clichê É coração É ser o cérebro Não, a música Faz aqueles processos Neurofisiológicos Quase tipo Era a minha glândula Produtora de serotonina Exatamente Já não me recordo Muito bem Onde é que a serotonina É produzida Mas sim Mas é Consegue-se ter Muito prazer Mas não é só A música Eu aí Eu largava Para a arte Há muitos Aquelas Maneiras De ascender Ao transcendente Maneiras De uma pessoa Sentir Que está Em plenitude Muitas pessoas Pela religião Pela espiritualidade Mas arte Seja a música Seja a pintura Seja todas as formas De arte A dança O cinema São maneiras De uma pessoa A atingir O alto Fazer assim Conseguir Tipo Pensar Arrepiar Os pelos do nosso corpo Arrepiar Sentir-se tocado Sentir-se E isso Falando agora De cultura E falando de arte É das coisas Que eu acho Que é mais Que me Deixa mais Grounded Ou seja Há alturas Então quando nós temos Imenso trabalho Quando estamos Soberbados E eu preciso Eu sinto Sou ávido Sou sófrogo Eu não sou Não sou um melómeno ávido Sou um melómeno sófrogo Eu preciso Nem que seja Tipo Tenho que ver A agenda A agenda cultural De Lisboa Ver o que é que vem Na Gulbenkian O que é que vai haver Na Gulbenkian No próximo mês Porque eu preciso E o comprar bilhete Já me Saceia É como se fosse Tipo Uma espécie De um vício Eu fiz Há uns dias Fiz o balanço O que é que foi O balanço cultural Do primeiro semestre De 2021 Há conta De um estudo Que mostrava Que a Covid Fez uma quebra imensa No setor cultural A necessidade Que há Mais de 30% De quebra E eu pensei Mas eu Já gastei muito dinheiro Eu contribuí Eu contribuí E quero continuar A gastar dinheiro E a cultura É um setor Que tem um potencial Multiplicador A cultura Sem dúvida É o que nos Muda Neste sentido De sociedade Também É o que nos leva A projetar Aquilo que poderemos Ser melhores Aquilo que poderemos Transformarmos E portanto Cria-nos Eu quando leio um livro Isto falo por mim Quando leio um livro Fico sempre com ideias novas Se eu não ler Eu não consigo ter ideias novas Parece que Vou buscar Até eu roubo Um bocadinho das ideias deles Mas no fundo As minhas ideias Não são iguais São diferentes São transformadoras É colocarmos Nos ombros dos gigantes Às vezes até isto É crescente É um pouco Exatamente E eu fico sempre Com essa Insatisfação Tipo Eu gostava de escrever Como escreve o Bruno Vieira Amaral Que para mim É o meu escritor Preferido Português da atualidade Exatamente Que é Eu leio Eu reconheço Que a maneira a mim Ter sido eu A assinar este texto Porque eu Coisas desse género Ou seja E a cultura Tem essa Uma só pensa Que não está Nas necessidades básicas E sempre que há uma crise É o setor que mais afeta Mais afetado Mas é o que dá É o que produz mais Sortunina Para fazer essa ligação Que me estava a pedir Não é um órgão-sítio Mas é um lugar É um espaço É uma necessidade É quase como uma alma Exatamente Nós sabemos Que não há orgânico Mas é uma coisa orgânica Que nós identificamos Nas aulas da anatomia É muito mais Vai muito mais Exatamente É muito mais Consílio Eu ia fazer agora Passando aqui um paralelismo Para depois da nossa música E das nossas orquestras Estive a ver também Assim um bocadinho Que eu não conheço Como é que é uma orquestra A composição E eu fui viver E diziam Diziam aliás Diz-me a internet Que a orquestra Tem entre 80 a 100 músicos Divididos por vários Vários tipos de instrumentos Que vão desde as cordas As madeiras Os metais Os instrumentos de percussão Os instrumentos de teclas Portanto é assim Um manancial de pessoas E no fundo Na saúde Nós também somos assim Somos uma orquestra Com diferentes capacidades Tocamos todos instrumentos Muito diferentes Temos todos Aliás Eu até dizia Bem que giro Nas orquestras Há aqueles instrumentos Mais conceituados Socialmente Temos os violinos Os solistas E depois vem aquela coisa E depois na saúde também Temos algumas Um bocadinho Esta visão Áreas Áreas que são Vistas de uma forma Mais bem vista socialmente Mais reconhecida Como se fosse assim Uma coisa mais instituída E mais bonita Mas no fundo Todos trabalhamos com o mesmo Estamos todos ali E se faltar Uma peça A orquestra Não trabalha bem Exatamente Essa analogia é brilhante Catarina Por isso Porque é Mostra muito O que é Esse sentido De Team playing Não é? De Cá está Posso ser o melhor Violinista O melhor Que se estou a tocar Que se estou a tocar Uma sinfonia de Mahler Vou ser abafado Por todos os trombones E todas as trompas Não é? Vou se fazer assim E é um bocado isso E o papel De todos os 80 músicos De todos os 80 músicos De orquestra Tem que ter consciência coletiva Tem que ter Visão organizacional Não é? Tipo pensar E esse tipo de E esse tipo de Maneira De conseguir Eu acho que Aquele estilo Podemos agora Falar um bocadinho Sobre liderança Aqueles estilos De liderança Optocrática E de cima para baixo São Estão Terá um contexto Em que funcionam Nestes contextos Então em que nós estamos A trabalhar Como coisa Material sensível E facilmente quebrável Não é? Que são pessoas Estamos aqui a brincar Mas é tipo Se nós tivéssemos Que pôr um selo Nos nossos doentes Era aquele O selozinho do copo Do frágil Do frágil Handle with care Termos essa 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 sabedoria Consciência Que é Que Trabalhando todos Em equipa E conseguindo estar Nós no bloco operatório Temos N profissionais De classes profissionais Diferentes Com Competências técnicas Skills Muito distintas E conseguir ter Essa percepção De que Juntos Temos que Trabalhar Para um Prol Que é aquele Nosso doente Que é o nosso Handle with Care Nosso objeto De Handle With Care Isso é o que faz As instituições Ter resiliência E serem maduras Isso é que é o grande Aquele calo Que se vê Nas instituições Que são amadrecidas São aquelas em que As equipas Aquele encaixa Não é preciso dizer nada E agora fazendo um bocadinho Publicidade Onde nós trabalhamos E onde tive a oportunidade De conhecer a Catarina Acho que nós trabalhamos Numa instituição Que trabalha muito bem Porque temos isso mesmo Temos essa capacidade Eu não tenho problema nenhum Em ajudar a transportar doentes Para o recobro Exatamente Em monitorizar doentes A fugir Daquilo que são As competências Estritamente definidas Ou pré-estabelecidas Do que é a minha área De atuação Para pensar Nesse conceito comum De nós termos Temos um plano Para cumprir Se todos cumprimos Vamos todos sair E também não é só nisso É nesta imbricação Que se pode ter Termos tudo muito Estandartizado Termos competências Muito definidas Acaba por dizer Isto não é meu Isto é teu Isto é não sei o que E acaba por haver fricções Quando possivelmente Às vezes Nada daquilo Faria muito sentido É perfeitamente Exatamente E essa capacidade De estarmos consciente De estarmos A ver o Ter a big picture Exatamente Estamos com o sonar A perceber o que é que é preciso Olha é preciso Garotar Já estamos Estamos exatamente Alguém garotar Mas o enfermeiro circulante Está na outra ponta Está ocupado O auxiliar também está ocupado O que é que custa O anestesista Que é lá então 350 É 300 Exatamente Garotar Essa capacidade De contribuir Essa finesse É uma finesse Uma delicadeza Muito boa E que dá Uma grande cola Que há bocadinho falávamos Que é de ligação Entre todos Entre todos Mas também exigir Cá está Eu também Sou uma pessoa Tento ser Bem disposta Num sítio Eu me trabalho Mas quando me Calco com os calos E quando eu me começo A perceber Que estão-se a aproveitar Do meu voluntarismo Para Aí também Espingar-te Sim Sim Também Verdade 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 Mas todos Temos os nossos dias Melhores e piores E portanto Isso é o que nos faz Sermos Carne e osso Isso E sermos humanos Sermos humanos A principal Eu ia dizer O que é que falta Para tocarmos melhor? O que é que falta Para tocarmos melhor? Em termos que É Temos esta orquestra Que poderia entrar Para o Guinness Não é? Sim Em termos hospitalares Estamos a falar aqui Hospitalares Eu sem querer agora Premoneralizar Para não Sim Não ferir Suscetibilidades Eu acho Que Aquilo Nós já temos Ou temos Ou podemos ter ainda mais Essa sensação De Essa maturidade Institucional De que Nós somos todos Membros de uma instituição Pela qual estamos a dar a cara Ante o doente Não é? Claro Estamos a falar No sentido clínico Sim, óbvio Na área da saúde O que é que falta Para sermos a Afilar a Mónica de Berlim Exatamente Toda alinhada Tudo certinho Em que o objetivo final Depois é um melhor resultado Para o doente Exatamente E para a nossa comunidade Porque em última instância É a nossa comunidade Que fica a ganhar Pois é E nós temos condições Materiais e técnicas Para sermos Ou a Filar a Mónica de Berlim Se quisermos continuar Na metáfora Da música Ou a Clínica Maio Se quisermos voltar À parte da saúde E então No Sistema Nacional de Saúde Em termos de condições materiais Condições até humanas De experiência Dos profissionais Não falta nada Às vezes falta a motivação Falta introduzir a poesia Introduzir a arte Aquela coisa Que faça com que as pessoas Sintam Pai, eu vou até fazer Mais horas Do que Qualquias tenho que fazer Porque há um problema Para resolver E isso é O Eu vejo Não há serviços perfeitos Não há Então quase podíamos Introduzir agora Um bocadinho A par dos Jogos Olímpicos Os estruturas de motivação Nas equipas É Mas é Temos treino motivacional Treino motivacional Mas isso É uma Unmet user need Detetada já há muito tempo Porque eu acho que O que falta É Acho que falta Um bocadinho De formação Para a liderança De quem nos lidera Eu não quero estar A personalizar Não é Mas esta capacidade De conseguir Quando se está dependente Tal como o maestro Que está dependente Da performance Dos seus músicos O maestro Teve que ter treino Sobre gerir pessoas Sobre gerir problemas Estão conflitos Sobre como motivar Como se automotivar A si Como se motivar os outros Tudo isso São competências De liderança E temos que ver isto A longo prazo Não numa Numa corrida De 200 metros Mas uma corrida De uma maratona Exatamente O nosso objetivo Há uma frase Que eu gosto muito Que já usei algumas vezes Que um líder É um misto De poeta E de canalizador É um poeta Que inspira Que faz com que A sua equipa Se sinta Imbuída E motivada E vamos à guerra E vamos à luta E vamos com isto E é um canalizador Que keeps the shit flowing Não é? Tem que fazer As coisas funcionais E tem que pôr A máquina a funcionar E a operacionalizar Por isso É um misto E então Na área da saúde O que é que eu acho Que nos falta? Então E respondendo É falta-nos Se calhar Um bocado De consciência Dessas competências De liderança Mudar o estilo De liderança Passar de liderança Eu quero aproximando De cima para baixo Porque tu tens 40 horas Eu acho que isso resulta Sempre só em curtos passos Funciona O resultado aparece Porque temos uma Uma coisa diretiva E eu já disse isto A algumas pessoas Eu acho que Uma liderança muito diretiva Castra Quem estiver Quem estiver A volta E a curto Médio prazo Vai desanimar Qualquer um Sim E cá está E é Não é inspirador Não é inspirador Tem resultados Tem objetivos É uma espécie Militar É um militar É um tema métrica Sem dizer Não estamos aqui A dizer nada De ninguém Sim Mas é tipo É castreja Não é uma coisa Sim Que é preciso Esse tipo de liderança É preciso Em determinados momentos Pontuais Mas a longo prazo Não Empobrece E muitas E agora Ainda concretizando Um bocadinho mais Há muita inflexibilidade Na maneira Como se faz A governança Na área da saúde Eu por exemplo Tenho uma equipa Tenho A enfermeira Com a catarina Com quem eu gosto De trabalhar Tenho o cirurgião Tenho o enfermeiro ABC Nós temos capacidade De fazer Estas cirurgias Que são precisas Fazer Porque é que eu Se consigo dar resposta Tenho métricas De qualidade Porque é que eu não há Porque é que eu sou Obrigado a ir Pela vitola dos outros E só operas Dois doentes Porque se é assim Porque os outros Também só operam dois Nivelar tudo por baixo Essa inflexibilidade Na maneira de gerir Na maneira De conseguir Organizar É um dos problemas Que eu acho que falta Estamos a fazer o volte Neste momento Eu acho que estamos A fazer essa mudança Porque também Não sei É a minha perceção Durante muitos anos Vivemos num modelo Muito rígido De construção até Da própria equipa E do próprio sistema Ainda estávamos nesse modelo Agora já estamos numa de Vamos lá Otimizá-lo Como é que o otimizamos? E as otimizações Claro Obviamente Mas é Naqueles três passos Do Dona Bedian Que é assim Um guruda Que diz que há A estrutura Ao processo E ao autocão O resultado Nós em termos Estruturais Não nos faltam Equipamentos Não nos faltam Espaços hospitais Não nos falta Rede física Não é? Nós só não conseguimos Melhores autocâmbios Porque ainda estamos A nível de processos E ainda temos E então É gritante A discrepância Entre setor privado E setor público Não é? Falta Otimização de processos Falta aquele Segundo passo De meio Que é tornar-os Mais eficientes Mais fluido Mais eficiente Ou seja Mais Que Isso é verdade É isso E para que se conseguir Tirar melhores autocâmbios Exatamente Para os nossos profissionais Principalmente Da parte Do setor público Enquanto eu também Já estive a trabalhar E também notava Essa diferença E isso era uma Uma das coisas O setor privado Obviamente Alicerçado Alinhado ali Um bocadinho Com o lucro também Sim, sim Mas tem uma visão E o resultado Vem pelo processo E o processo Tem que ser muito mais aliado E portanto Por aí Não que no público Não haja o resultado Também está Ah, sim, sim Mas é Mas eu estou na posição Que eu trabalho No setor público Eu trabalho no setor privado E consigo perceber O que é que se podia Migrar De um para o outro Fazer um mix Que deixamos aqui Os Por que não? Fazer aqui um desafio Para o mix De ter uns Ganhamos todos Ganhamos todos Perfeitamente E isto era Um trabalho de equipa Lá vamos para o trabalho de equipa Eu vou só aqui Ler a frase Do que é que é uma equipa Já todos sabemos Mas só para conceitualizar Define-se como conjunto Profissionais Com formações Ou atribuações distintas Que visualizam O problema Ou o objeto de estudo Ou a intervenção Sob o ângulo Estão todos os diferentes Explorando e enriquecendo E portanto Quando trazemos o conteúdo E essas questões Melhoramos todos Portanto Trabalhamos frequentemente A equipa Nós trabalhamos a equipa Todos os dias No bloco operatório É o que é Não há outra forma De fazer E reconheço que existe Uma lacuna E há bocadinho Falávamos aqui Na área do ensino Falávamos disto E achei curioso Porque não existe treino Para trabalho de equipa Não treinamos Não fazemos isso Fazemos todos Competências individuais Temos muito Aquela questão De habilidades técnicas Como é que nós fazemos Individualmente Como é que eu me desenrasco Pessoalmente Mas depois Não percebemos Como é que isso As minhas habilidades técnicas Se englobam Depois no resto E não é treinado Nas faculdades Não Não é E eu até Na área de esco mais Catarina Se me permite Um dos projetos Que fui mentor E co-organizador As anestesíadas Sim Ia falar já disso Ah então Desculpa Nada Vamos lá Continuamos A conversa é assim Cá está O que é que era Aquilo era um programa De treino De competências De liderança Para anestesiologistas E a ideia Está Neste momento Está em stand-by Mas já teve Duas edições Basicamente O que é que é Ser-se um bom líder Ou quem é que nós Pensamos Quando pensamos Num bom líder Uma pessoa Que é responsável Que responde Perante Accountability Ou seja Assume as responsabilidades Nas situações É um gestor De conflitos É um gestor De tempo É um Tem uma visão institucional Inspiracional Tem capacidade empática Tem Sabe usar o humor E a sedução Para conseguir Canalizar Exatamente Há uma série De skills Que a área Da psicologia Já Estudou muito bem E que são É alguém que sabe Liderar Que sabe negociar Que sabe Persuadir Então todos Estes skills São áreas Que se podem Treinar São competências Que se podem Treinar Há pessoas Que têm mais Facilidade Em comunicar Há pessoas Que têm mais Facilidade Em fazer gestão Metódica Do tempo Há pessoas Que têm capacidade De gerir conflitos Que são os mais Obesivos E então Um líder Mais completo É um que tem Uma proporção Equilibrada De todas Essas capacidades E então Foi nessa E há então Qual foi A génese Dessa ideia Das anestesias Se nos cursos De gestão De economia De finanças O MBA Há formação Específica De liderança Para os executivos Para os futuros CEOs Porque é que nós Profissionais de saúde Também não treinamos isso Em contexto De casos clínicos Adaptados À nossa situação E então Esse projeto Muito bonito Muito giro Foi muito entusiasmante Era criar situações clínicas Em que tivéssemos Que aplicar As skills Do curso de liderança Por exemplo Recém especialista Vai a uma reunião Com o presidente Com o seu administração Diretor clínico Para negociar o contrato E então fazíamos Um simulacro Sobre a negociação Tipo Como é que se faz As regras da negociação Nós nunca fomos treinados Para negociar Eu vi umas imagens As vossas muitas giras De trabalhos de equipa De grupos E não sei o quê E eu achei espetacular Muito Não Foi muito Muito Foi muito Porque depois Fazemos isto Pelo gaming Não é Com jogos próprios Com atividades próprias Que nos permitam Por exemplo Fazer sobre Improviso e criatividade Exatamente Então ter que resolver Fazer quase Um escape game Para resolver Em equipa Como delegado Antes disso Conhecer a equipa Conhecer os padrões Como é que é Se esta é uma pessoa Mais Mais Calma Matemática Eu preciso conhecer A minha equipa As minhas pessoas Para poder trabalhar Com elas Exatamente É isso mesmo Mas é E já há instrumentos Da psicologia Das ciências comportamentais Que permitem Perceber quais são As motivações Daquela De uma equipa Que nós temos Perceber quais são As motivações Que há Qual é o tipo De tarefa Que eu posso pedir Se a pessoa É mais criativa Eu não lhe posso pedir Para estar a contar Comprimidos Não é fazer tarefas Matemáticas O que ele gosta É de sentar E criar Não é fazer Agora Mas há pessoas Que são As metódicas As que são mais Que gostam Desse tipo de tarefas Da tarefa Do rigor E isso Há até Muitos paralismos Com cores Há os verdes Os amarelos Então nesse curso Nós fazíamos Essa primeira Parte Do primeiro módulo Desse programa Era conhecer Que equipa É que temos E eu como líder Ou seja Que tipo de líder É que é o meu Estilo de liderança E depois a partir daí Aquilo Módulos piramidais O líder E os outros O líder Na organização E o líder No mundo em mudança E então Era treinar Com casos clínicos Com situações Do nosso dia-a-dia Essas skills de liderança Para que no final Do programa Consigamos ter Assim uma molde Anestesistas Treinados Como conscientes Dessas competências De liderança Eu acho Brilhante É sério É mesmo sair Fora da caixa Sair fora da caixa É Mas a dificuldade aqui Nós até já estamos Em processo De internacionalizar Este conceito Ou seja Muito bem Parabéns De o apresentar A nível europeu Para fazer Porque cá está Porque isto é uma das coisas Que vai fazer a diferença Se nós tivermos Melhores líderes No futuro Vamos ter melhores liderados Não é? Vamos ter melhores equipas Por isso Temos que investir agora Em treinar bem Em treinar bem os nossos líderes De futuro Isso é Brilhante Brilhante Doutor Vitor Essas anestesias Para mim foi Quando eu vi o currículo E até a pesquisar um pouco Eu disse Isto tem uma ideia genial Realmente foi mesmo Muito bem pensado E palmas A todo o grupo de anestesistas Que organizou O Faramento Também envolvido Eu disse Porquê? Sair fora da caixa É pensar mais além É pensar no que é que vem O que é que nos faz diferentes E como é que podemos Alavancar-nos Neste sentido De gerar Todos nós Há pessoas que dizem Ah, eu não tenho perfil Para isso Isso é uma mentira Não, não Todos nós podemos ser líderes Trabalhar, trabalhar, trabalhar Nesse sentido E seremos E todos nós podemos ser liderados Ou seja Não vamos ser tipo Ah, agora vai ser Só a gente a liderar E não há ninguém para ser liderado Não, não Mas essa capacidade Nós vemos um exemplo Muito, muito prático Numa situação De uma paragem Cardiorrespiratória Em que Nós sabemos Estamos todos Estamos aqui a falar Para um auditório De profissionais Nós sabemos que há o team leader Que é a pessoa que está A assumir a coordenação No aumento mais diferenciada E as pessoas Que até podem ser Ou mais velhas Ou mais Mas que sabem Quais são as funções Que têm que fazer Quem está nas compressões Está a ouvir Quem está na via aérea Quem está team leader Exatamente E esse tipo de Eu posso estar agora A ser team leader Nesta reanimação E a seguir Vai ser Ou é Vai ser alguém Que eu vou Eu vou servir Ou seja O saber também encaixar Saber um lugar do outro Exatamente Até trabalhar Cá está E antecipar passos E pensar Olha É preciso contar agora Deis minutos Agora é preciso A adrenalina a seguir Ou seja Isso é Isso Tudo Crescerá Toda Toda a equipa cresce Para ver no formação global Parabéns Palminhas É isso Porque acho que foi É o melhor É a melhor coisa Que eu posso dizer E claramente Depois traz melhores Melhores profissionais Agora Vamos assim Rapidamente passar Isto Não falamos Falamos de equipa E falamos Não é As equipas Fazem parte De pessoas individuais Eu queria muito Lançar-lhe aqui O desafio Que é O último desafio Que temos Agora para depois Na nossa entrevista Que é uma rubrica Que eu criei Que é À descoberta Ok À descoberta Da pessoa Quem é Que é a nossa pessoa São perguntas Rápidas Simples E que só Basta Responder De acordo com aquilo Que achar melhor Para si A resposta blink É basicamente Não pensar Aquela fração de segundo Aquela primeira coisa Qual é o meu Um bocadinho Olha Agora a inteligência emocional Vamos lá O caminho do lado Da inteligência emocional Aquilo que nos diz mais Portanto Perguntas Sim Vamos a dizer Verão ou inverno Verão Praia ou piscina Praia Preto ou branco Preto Comida com ou sem picante Com A coisa que menos gosto Morrendo Carneiro Cabrito O que o tira do sério Tira-me A incompetência Consciente Ser feliz Ou ter razão Ser feliz Ser feliz Verdade Ou consequência Consequência Às vezes Há verdades Que tem que se guardar Tornar visível É tornar igual Não necessariamente Não É Tornar visível É Cá está É tornar consciente Não tem que ser necessariamente igual Não Bem pelo contrário Porque tornar igual É formatar E É formatar Ah Essa Cá está Não Mas tudo bem Agora Sim Porque tornar igual É aquilo É pôr toda a gente Da mesma forma E não é Somos todos diferentes E muito mais ricos Por sermos diferentes E muito mais Pronto Muito mais Essa questão da orquestra Não é como uma orquestra de jato Não é Individualidade acima de tudo Apesar de Exatamente A diferença entre igualdade E equidade Equidade Exatamente Bem Estas eram as minhas perguntas À descoberta São assim umas Perguntinhas só Pequenas E queria Deixar-lhe aqui um espaço Para poder Dar aqui ao nosso auditório Uma pequena mensagem Aquilo que achar Assim uma mensagem inspiradora Ou não Ou só Algo O que O que Dá para Pois O que é que Para finalizar Para finalizar Eu acho que Para finalizarmos a nossa conversa Eu acho que nós conseguimos ser Nós não precisamos Então às vezes Habituamos a fazer Queixar das externalidades Como Ai eu não consigo Ser melhor Porque Estou em Viseu Ou porque aqui não há mar Em Viseu Isso treta Nós Essa capacidade Que Nós Tínhamos De sermos bons Competentes Reconhecidos Vai ser vista E vai chegar Vai chegar À notoriedade À visibilidade Mesmo com estas Contingências De não termos Já há muitos anos Que Viseu não tem mar Já não é de agora E eu vejo isso Em muitos colegas meus Que vêm para cá E Viseu é uma cidade Ótima Para se viver Eu não Nasci em Viseu Vamos fazer publicidade Venham mais pessoas para cá Também Temos todo o gosto Quem nos ouve fora Mas para quem Quer criar famílias Já recebi propostas De sair do Viseu E não saio do Viseu Porque tenho filhos pequenos E acho que esta é uma cidade Muito boa Tem oferta em termos Tem oferta cultural Tem oferta em termos Até na parte Da saúde Tem privada Tem pública Tem bons serviços E há pessoas Eu vejo colegas meus Que dizem Ah é porque Há uma renitência Em fixarem-se No interior O nosso paradigma É este Nós estamos a ver Muito mais à frente Que eles Porque nós Vamos estar cá Mas isto para dizer o que É que Nós conseguimos ser bons Estando Num ambiente Mais hostil Ou não Com tanta Visibilidade Estímulo Sim Com tanto estímulo Com tantas Ou seja E essa capacidade Que eu Agora que vejo para trás Sempre fui aceitando Nunca foi muito determinístico A priori Ou seja Fui aceitar Aquilo que Me foi surgindo Que a vida Me foi dando Não é? Quer na carreira profissional Quer na especialidade Depois que escolhi E acho que consegui Tornar-me Inspirador E marcante Nisso Eu não queria ser médico Não queria ser anestesista E pronto E agora estou Numa fase Em que vejo os colegas Mais novos E em que Consigo Ter Consigo E faço parte De uma equipa Conseguimos ter Na anestesia Marcar E pôr visão no mapa E sermos embaixadores É verdade Isso é assim Das maiores Medalhas Não se restrinjam Ao espaço onde estão Não Exatamente Mas Digam que Independentemente do lugar onde estão Vocês valem Porque Não valem E façam esse trabalho Exatamente Não temos Sem vergonhas Sem vergonhas Sem medo Ai porque somos do interior Ai porque somos da província Eu ouço tantas vezes Ligo a dizer Um pessoal da província Mas o pessoal da província Tem muito mais para dar Porque Dá 10 a 0 Em muitas áreas Eu também acho Concordo plenamente Obrigada doutor Vitor Isto foi a nossa conversa Espero que tenha sido aprazível Para os que nos ouvem Para mim foi Para mim foi muito Ainda dá para perceber Sim Eu espero Espero que tenha sido É um espaço aqui Para todos E para nós Para nos sentirmos bem Aqui no Circo a Vapor E portanto Espero que tenhamos outras voltas E quem sabe Outros temas Porque cá estaremos Muitos parabéns Por esta iniciativa Que é brilhante Por isso Continuo Força aí É isso Obrigada Obrigada doutor Vitor Obrigada por ter Despendido do seu tempo Estar aqui connosco Poderíamos ir para outros caminhos Outros temas Mas quem sabe Cá estaremos Para uma outra segunda volta Portanto Pessoas Do Circo a Vapor Que nos ouvem Vão às nossas redes sociais Aos nossos links Façam likes Coloquem Subscrevam Não se esqueçam Nós estamos no Facebook No Youtube No Instagram Estamos a todo lado Venham Porque todos juntos Seremos muito mais A falar de nós E só assim faz sentido O Circo a Vapor Termina mais um episódio E teremos mais uma conversa Beijinhos Até já